Agora, vamos pegar o livrinho aí, o módulo 3. Tá faltando pouco pra gente encerrar o módulo 3, tá? Hoje eu vou falar sobre a entrevista. Tem uma entrevista na página 64. E aí na semana que vem, no dia 6, na terça-feira, no mais tardar, na quarta, né? Na quarta eu tenho duas aulas e na terça eu tenho só uma. A gente finaliza aí o módulo 3. Então, é... Antes da página 64, né? Na página 62, vem falando assim, opinião digital, capítulo 9. A internet é um espaço democrático. Nela, qualquer pessoa é capaz de compartilhar conteúdos desenvolvidos por si mesma. Como fotografias, postagens em blogs, vídeos, montagens, palestras, cursos e muito mais. Podendo influenciar a opinião de muitas pessoas. E aí, após essa introdução... Na página 64, leitura 1. Com a ajuda da internet, temos acesso a diferentes conteúdos que podem entreter, noticiar ou mesmo divertir. Por meio dessa ferramenta, é possível conhecer lugares distantes e aprender diversas curiosidades. E aí, antes de iniciarmos a leitura dessa reportagem... Temos aí duas perguntinhas para vocês responderem oralmente. Módulo 3, página 64. Só um minutinho, pessoal. Bom dia, tia. Bom dia, Rebeca. Tudo bem? Tudo e você? Também. Nós estamos na página 64, módulo 3. Nessa página vem uma reportagem. Que nós vamos ler agora. Mas antes, nós temos aí duas perguntinhas... Feitas para serem respondidas oralmente. Letra A. Com que finalidade você costuma usar a internet? Com que fim? Com qual objetivo vocês costumam utilizar a internet? Nesse momento, eu estou dividida entre entretenimento e... Entretenimento... E estudo. E tudo. Estudo, né? Estudo. Todos os dias. Vamos lá. Mais quem para responder? Rebeca, Rafael, Pedro Vito, Pedro Lucas... Com que finalidade? Com qual objetivo vocês utilizam a internet? Tem pessoas que utilizam... Entretenimento também. Eu uso mais... É verdade. Eu uso mais para estudar entretenimento. Yasmin, mais para estudar entretenimento. Fala, Rebeca. Entretenimento também. Também, né? Acredito que antes vocês usavam mais para entretenimento. Agora, com a pandemia, está todo mundo utilizando para estudar também, né? Para ver filmes. Todos os dias. Muito bem. Alguns meninos aí para jogos, não é verdade? Para ver séries. E na letra B, está assim. Qual é o seu site favorito? Comente sobre ele com os colegas. Alguém aqui tem um site favorito que acessa todos os dias? Que lê os conteúdos? Que gosta dos conteúdos que é falado nesse blog? E aí? Ah, site não. Não tem nenhum especial que você acessa? Sei lá, site de... De repente, de roupa. Ou sei lá. Ah, tia, tem um site que também é pesquisa, que é a Wikipédia. Oi, Yasmin. Tem um site que às vezes eu ando para fazer pesquisa da escola, que é a Wikipédia. Sim, entendi. Bom, pessoal, só tem... Só Yasmin, Ana Bárbara e Rebeca. São os três quadrinhos que estão aqui aparecendo para mim, de início, de quem está falando. Quero ouvir a voz de vocês também. Ana Clara, Arthur, Carol, Júlia, Gabriel. Bom dia, Camille. Bom dia, José. Tudo bem? Tudo bem, senhora? Também. O senhorito já fez atividade de português na plataforma? Atividade de português... A senhora está falando da prova? Avaliativa? Não. Seu nome não veio para mim naquela lista de atividade valendo três pontos. Eu vou ver aqui. Tá. Eu não tinha visto essa atividade lá na plataforma. Então, ela já deve estar bem lá para baixo, porque já tem um tempinho que eu coloquei. Lembra que eu falei que eu ia passar uma atividade valendo três pontos? Ia somar com dois de participação? Sim, sim. Então, eu vou lá depois, tá bom? Está bem lá para baixo. Eu acho que o título é exercício avaliativo de português, três pontos, alguma coisa assim. Tá bom, obrigado. Depois que você fizer, manda um print para mim da nota que fica aparecendo. Tá bom, pode deixar. Pode deixar. Tá. Vamos lá, então. Então, nós já sabemos, através dessas perguntinhas que foram feitas oralmente, que a reportagem que nós vamos ler em seguida trata-se de algo relacionado à internet. E aí nós vamos conhecer quem é o entrevistado e quais são as perguntas que fizeram a esse entrevistado. Mas, antes, vamos falar um pouquinho desse gênero. A entrevista, alguém aqui já foi entrevistado ou já fez uma entrevista com alguém? Nunca. Nunca. Na BNL. Se for, não podia. Acho que fui eu, Ana Carolina, Renan e Júlia Paixão. Entrevistaram a gente. Foi alguma coisa assim, me esqueci. É mesmo? A Globo foi lá e entrevistou a gente, a Globo. A gente ficou pensando que a tia ia ficar famosa depois disso, né? Ah, foi a Rafaela também? Caramba, me esqueci. Foi, tem muito tempo isso? Acho que foi ano passado, tia. É? E o que eles perguntaram a vocês? Ah, eles perguntaram do que a gente estava achando, se a gente já comprou o livro. Eu não me lembro muito bem, nem lembro quem estava lá. Quem fez a entrevista, José? Foi a Globo. A Globo? A Globo News. Aham. Estavam perguntando sobre que livro? Não. Eles perguntaram do que a gente estava achando sobre a Bienal e perguntaram se a gente já comprou algum livro. Ah, tá. Foi na Bienal, é isso? Aham, na Bienal. Ah, legal. Muito bem. Inclusive, uma vez eu passei um trabalho, né? Foi numa turma de sétimo ano, sobre entrevista. E aí, os alunos gravaram vídeos, foram até as ruas, entrevistaram pessoas. Aí, gravaram vídeos e depois a gente passou os vídeos na sala para todos os colegas assistirem. Foi bem legal. Então, pessoal, uma entrevista, ela pode ser feita de duas maneiras, né? Ela pode ser feita através da oralidade, da fala, como foi aí o caso do José e dos outros colegas que foram entrevistados. Foi uma entrevista oral, não foi, José? Foi sim, Tia. Como ela também pode ser escrita, né? Nós vamos ler agora uma entrevista escrita, tá? Provavelmente, ela pode ter sido feita oralmente, né? E depois terem registrado no livro. Mas tem essas duas maneiras de se fazer uma entrevista. Através da fala, da oralidade ou da escrita, tá? E, geralmente, uma entrevista, ela é composta por uma introdução, né? Nessa introdução... Mas ontem eu não dei aula, Júlia. Vamos aí. Deixa eu ver o que Júlia está falando aqui. Por quê, Júlia? Ah, é assim mesmo. Tem dias que a gente está bem, outros a gente não está muito animado. É assim mesmo. Daqui a pouco você anima, que hoje é sexta-feira, sextou, né? Deve ser o sono. Daqui a pouco passa. Então, pessoal, a entrevista, ela é composta por uma introdução, né? Nessa introdução... Estou vendo aqui o que vocês estão escrevendo. Bom dia, Renan. Nessa introdução, pessoal... O entrevistado é apresentado, como nós vamos ver ali daqui a pouco, quem é o entrevistado. Temos também informações a respeito do entrevistado e, em seguida, uma série de perguntas e respostas, né? Perguntas feitas a esse entrevistado e as respostas. Acho que vocês conhecem bem a estrutura de uma entrevista, né? Na entrevista, nós vamos perceber que, em algumas, né? Pode apresentar marcas próprias da oralidade, que é o que nós vamos falar um pouquinho depois. Não sei se vai dar tempo hoje. O que são marcas da oralidade? São marcas da fala. São palavrinhas que nós costumamos utilizar na fala. Como, por exemplo, aí. Aí é uma palavra muito utilizada na nossa fala. Principalmente quando a gente está contando um fato a alguém, narrando alguma coisa, a gente toda hora utiliza o aí. Aí aconteceu isso. Aí eu fiz aquilo. Então, aí é uma palavra que é marca da fala, da oralidade. Assim como tá, que é uma redução da palavra está, tô, que é uma redução da palavra estou, né? E muitas outras palavras que nós vamos ver aí mais pra frente. O né, que a gente também utiliza muito. Não é verdade? Oralidade, né? Pra, que é uma redução da palavra para. Então, isso são marcas da oralidade, são marcas da fala. Palavrinhas que são muito utilizadas na fala, mas que devem ser evitadas na escrita, num texto formal, tá? Na entrevista, nós vamos perceber marcas da oralidade, pode, né? Pode também apresentar o registro formal ou informal, vai depender da intenção da publicação, né? Do público-alvo também. E a entrevista pode ser publicada em jornais, em revistas, em sites de internet, em blogs, página 64. Em blogs, tá? E aí, na página 64, até mesmo pela foto, pela forma como a entrevista aparece, já sabemos aqui que essa entrevista foi publicada em que veículo de comunicação? tem uma olhada na página 64. Em um site. Em um site, né? Porque nós temos logo lá em cima o endereço mostrando aí a página de um site. Também temos ao lado galeria, vídeos, tecnologia, né? A página e a foto da página de um site. Muito bem. E aí, o título dessa entrevista, Ninguém tem obrigação de saber tudo, diz Criador do Manual do Mundo. Ah, outra coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Vamos aí. Não, acho que não é que não. Vamos aí. Ah, não, a reportagem vai ficar para semana que vem, que não vai dar tempo hoje, tá certo. Quem pode ler, quem pode iniciar a leitura nessa partezinha aí após o título? Hein, pessoal? Pode ser eu? Pode. Rio, jornalista por formação, Iberê Tenório comanda ao lado de sua mulher, Mariana Fulfaro. O site Manual do Mundo. É rapidinho, Ana Bárbara. Lê por cima, embaixo do título. Iberê Tenório conta como vídeos na internet podem revolucionar aprendizado. vocês sabem quem é Iberê Tenório? Não sei não, Camila. Eu acho que ele é o dono do canal Manual do Mundo, né? Isso, isso aí. Aí do lado, em Leia Mais, pessoal, tem lá, ele é um youtuber, tá? Do canal Manual do Mundo. Então, vamos ver qual foi a entrevista feita com ele. por Sérgio Matsura. 13 de 11 de 2016, 4h30, atualizado em 16 de 11 de 2016, às 3h57. Vai lá, Ana Bárbara. E o jornalista por formação, Iberê Tenório, comanda ao lado de sua mulher, Mariana Fulfaro. O site Manual do Mundo com vídeos educativos de receitas culinárias mágicas e principalmente experiências científicas. Tudo como uma linguagem simples para estimular o interesse das pessoas pela ciência. O casal é uma das atrações do Warrior Festival Brasil 2016. Acontece nos dias 2 e 3 de dezembro no armazém Utopia, na zona portuária do Rio. O festival será realizado por edições de Globo com o The Nest. E o Globo, apresentado pela Prefeitura do Rio e Rio Eventos com patrocínio da Nextel e com curadoria da Flagg CX. Os ingressos para o evento já estão à venda pelo site e custam a partir de R$ 125,00 a R$ 6,5 e R$ 250,00 inteira. Muito bem, então essa parte aqui, pessoal, é chamada de introdução, tá? É a parte inicial da entrevista, onde o entrevistado é apresentado, são dadas informações a respeito dele, quem ele é, o que ele faz e em seguida nós vamos ter uma sequência de perguntas que foram feitas a ele, ao youtuber Iberê Tenório e as respostas dadas por ele. Então vamos fazer assim, um aluno para ler as perguntas, como se fosse o entrevistador, a pessoa que faz as perguntas e um aluno para responder, para falar as respostas como se fosse o youtuber. Vamos lá, quem quer fazer as perguntas? E aí, pessoal, vamos falar, só tem a Ana Bárbara falando, vamos participar. Eu estava tomando o meu café aqui, mas já voltei. Sei. É sério, tive certeza. José, você faz as perguntas? Pode, deixa eu só mexer aqui no sul. Tá, você é o entrevistador, tá? Página 64. A primeira pergunta, você vai ler todas as perguntas, tá? Você é o entrevistador e quem vai ser o entrevistado? Já que ninguém se habilita, eu vou escolher, hein? Vamos lá. Júlia Lima, que disse que está desanimada. Vamos acordar, então, aí. Tia, a primeira pergunta é a que tem a A e B. Que A e B? Tia, posso então responder? Tia, posso responder, então? Pode, Yasmin. Página 64, tá bom. É módulo 3, você está no módulo 3? Tô, tô. Opinião total. Tem A, B e C, são perguntas em negrito. Achou? José? Ô, Tia, aqui na minha 64, as que estão em negrito são... Ninguém tem a obrigação de saber. Não, ô, José, na página 64 tem a primeira pergunta do entrevistador. Desde quando o manual do mundo existe? Aí tem a resposta do entrevistado. aí na página 65 continua as perguntas. Achou? Entendi, achei. Então, vamos lá. Obrigado. O que a Ana Bárbara leu foi a introdução da entrevista, né? A introdução, a parte em que é apresentada o entrevistado, são dadas informações sobre ele, como nós vimos, né? Que ele é um youtuber, ele faz vídeos educativos de receitas culinárias, experiências científicas e agora vem as perguntas do entrevistador. Você fará as perguntas e a Asmin vai ler a parte do entrevistado, a parte do youtuber. Tá? Então, vamos lá. Pode começar. Desde quando o manual do mundo existe? O manual do mundo foi criado em 2008 por mim e pela minha esposa, Mariana Fufaro. Desde então, já publicamos mais de mil vídeos e conseguimos mais de 7 milhões de seguidores no YouTube. Página 65. Você é jornalista por formação? Como surgiu a ideia de fazer vídeos para a internet? O ano de 2008 foi quando o YouTube explodiu. as câmaras ficaram acessíveis, a banda larga se popularizou e a resolução dos vídeos do YouTube melhorou. Percebemos que estaria uma revolução... Não, pode continuar. Percebemos que seria uma revolução do jeito que as pessoas ensinam e aprendem. De repente, as pessoas passaram a ter acesso a qualquer conteúdo de qualquer lugar do mundo na hora que elas quisessem. Vai, José. O que é vídeo sobre ciência? Começamos fazendo vídeos que ensinavam coisas simples do que aprendemos na escola quando crianças e percebemos que o público custava muito da forma como explicávamos, como as coisas funcionam. Nós temos outros tipos de vídeos, mas os que trazem conceitos científicos são os que mais agradam. Ao todo, cerca de metade dos nossos vídeos é sobre ciências. Com o tempo, a gente foi se aprimorando. Com o tempo, a gente foi se aprimorando. E para que servem essas aulas particulares? Eu estou querendo me aprofundar. Já fizemos muitos vídeos e assuntos estão se tornando cada vez mais complicados. Eu seleciono dúvidas que tenho sobre vídeos que quero fazer e levo para ele. São questões da vida real, sobre como explicar a construção de um motor caseiro, por exemplo. Como você escolhe os assuntos que serão abordados nos vídeos? Nós temos um calendário de produção. São três vídeos por semana, sendo que toda terça-feira tem uma experiência. O restante, a gente divide em outras categorias, como receita ou mágica. Para a escolha do assunto, eu sigo alguns critérios. Deve-se fazer algo fácil de entender, de preferência que seja possível fazer em casa e que seja interessante. Essa é a vantagem em relação ao jornalismo. Eu não tenho a pressão da atualidade. Se for uma coisa legal cientificamente mais chata, eu não faço. e eu posso replicar um experimento do Benjamin Frantini dos séculos atrás. e como foi a transição do jornalismo para o YouTube? Eu já trabalhava com a ciência no jornalismo. Meu trabalho no G1 era ler papéis diariamente transformados em matérias. E muito do que eu fazia na redação continuo aplicando nos vídeos, aproveitando ganchos para definir as pautas e quando o assunto está mais complicado, recorremos as fontes. O pulo do gato é tornar fácil o entendimento de assuntos difíceis. A gente foge das palavras equisitas e conceitos complicados de serem explicados. Você acredita que os vídeos podem mudar o formato de aprendizado nas escolas? Se há um legado que a gente pretende deixar é esse, explorar o jeito novo de aprender e ensinar. Nos vídeos existe uma liberdade que não tem na escola. Você vê o que quer na hora que você quer e no nível apropriado. A linguagem também é diferente. Os livros escolares são muito quadrados e distantes dos alunos. A gente consegue uma aproximação muito bacana, uma proximidade muito bacana. Como exemplo, é só pensar em como um livro ensina a germinação de uma semente. É muito fácil para o aluno aprender, vendo um feijão nascer num brotinho de terra, num potinho de terra. Ai, José. Como tornar os pontos científicos palatáveis para o público em geral? O ponto de partida é sumir que quem está do outro lado não quer assistir o vídeo. A gente precisa conquistar essa pessoa, começar algo chamativo, como no jornalismo. e o conteúdo tem que ser inteligível para qualquer pessoa. Qualquer conceito que eu for usar, eu o explico da forma mais simples possível, mesmo que seja algo básico, como a gravidade. Esse é um problema muito comum nas escolas. Se um aluno faz uma pergunta meio boba, os outros tiram sarro, mas ninguém tem a obrigação de saber tudo. na hora de fazer o vídeo, assumimos que as pessoas não conseguem os conceitos básicos e explicamos tudo. Não conhecem os conceitos básicos e explicamos tudo. Sem desenhar ninguém. Desdenhar. Como as pessoas vão compreender as mudanças climáticas se elas não souberam que é dióxido de carbono? E qual é o feedback da audiência? O vídeo que eu publiquei ontem já tem mais de 2.400 comentários. As pessoas deixam dúvidas, fazem críticas, elogiam o nosso trabalho e fazendo a depuração ao longo do tempo. A gente consegue apurar exatamente o que elas querem ver. Continua? Continua, desculpa. Você? É diferencial para o jornalismo que era feito diferencial para o jornalismo que era feito na instituição do seu diretor achava na intuição então você falou instituição é intuição ah, desculpa vai o diretor achava que era interessante no youtube eu consigo saber exatamente o que as pessoas querem você imaginava que um dia trabalharia como youtuber esse conceito de youtuber é muito confuso no fim das contas eu sou um jornalista mesmo meu trabalho é de roteirista e apresentador como um professor como um professor de pardal com um pouco é com um pouco de professor de pardal mas quando a gente começou o manual do mundo a gente não imaginou que teria essa fama a ponto de me reconhecerem na rua o youtube cresceu muito mais do que a gente previa mas hoje você trabalha só com o manual do mundo não é? por muitos anos eu e a Mariana acumulamos nossos empregos com o canal só passamos a nos dedicar totalmente ao manual do mundo em 2012 quatro anos depois do lançamento eu lembro que 2011 foi um ano muito difícil o canal já era grande e a gente fazia tudo de madrugada de madrugada e nos fins de semana agora a gente tem uma casa alugada que funciona como estúdio hoje trabalhar como youtuber pode parecer um caminho óbvio mas não era há alguns anos sempre que eu dizia que fazia vídeos para a internet as pessoas me perguntavam no que eu trabalhava vai José qual a importância de o Brasil receber um evento como o Wired Festival e de você estar nele quando eu olho a lista de participantes com a cancelada de Wired parece meio mágico a chancela de Wired parece meio mágico pensar que eu estarei lá sempre fui louco por tecnologia e participar desse evento é um reconhecimento de que o que estamos fazendo é inovador o youtube é um canal relativamente novo e tudo o que a gente fez no método da tentativa é erro é legal que as outras pessoas estejam reconhecendo esse trabalho e certamente eu vou aprender muito conhecendo as experiências dos outros como o que existe de mais inovador no mundo o campo do vídeo eu ainda não sei como lidar com algumas tecnologias os vídeos 360 graus por exemplo a realidade virtual as coisas estão surgindo muito rápido muito bem alguém aqui já conhecia esse canal Manual do Mundo? eu não não? eu não e vocês conhecem outros já Gabriel? já já conhecia já que bom repete tia alguém aqui já conhecia esse canal desse youtube Manual do Mundo? o Gabriel falou que já conhecia eu não e vocês conhecem outros canais de internet com informações sobre curiosidades científicas parecido com esse aí com esse canal? depois então você sabia tem deixa eu ver o outro qual o nome? você sabia professora oi tem um canal que fala sobre fixo científico só que eu me esqueci qual é o nome ah sim esse aí que vocês falaram é bem conhecido mais de uma pessoa citou tem mais um também que é muito bom não adivinho também é muito bom é eu não conheço já assisti esse já esse daí já 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 também já fatos desconhecidos Pedro Lucas escreveu esse é muito bom conhece esse? só tem narrador bom que seja e se vocês fossem criar um canal se vocês fossem youtuber porque agora todo mundo quer ser youtuber né eu acho que com essa pandemia aí tem tanta gente fazendo vídeo tanta gente querendo ser youtuber que nossa não está no gibi a quantidade de pessoas eu fico vendo aqui pelo instagram pelo youtube muita gente querendo ser youtuber né e se vocês tivessem um canal hoje se vocês fossem um youtuber é quais seriam os assuntos apresentados vocês gostariam de informar o que apresentar o que pro povo pro leitor oite é não um assunto tipo um assunto direto como o tema do canal maquiagem sei lá roupa bom o meu canal seria baseado em blogs e essas coisas seria um canal bem aberto sabe e também viagens você falaria sobre viagens nele? também se é possível sim histórias de viagens essas coisas seria um canal meio aberto sabe além de gravação também gravação do seu dia a dia é isso? sim entendi fala José não Camille pode falar mano pode falar é Camille meu primo de 8 anos quer ser youtuber ele só tem 8 anos então estou falando tem muita gente querendo ser youtuber agora não sei se é porque está todo mundo parado em casa ocioso e aí a gente fica na internet o tempo todo procurando uma maneira de sei lá uns de ganhar dinheiro outros de aparecer né Camille fala José uma coisa agora que muita gente está encorajando para virar youtuber é porque o dólar aumentou né e o pagamento do youtube é em dólar quando o canal monetiza aí praticamente que dobra o valor que a gente vai ganhar que a gente ganharia se fosse antes aí agora está todo mundo postando mais vídeos para conseguir mais visualizações e com isso gerar mais dinheiro entendeu? isso aí eu não entendo muito bem mas parece que para começar a ganhar dinheiro tem que ter um certo número de seguidores não tem que começar a ter mil inscritos tem o que Gabriel? tem que ter mil inscritos aí com mil inscritos você monetiza o canal aí você começa a ganhar o dinheiro dependendo das suas direções eu não monetizei meu canal ainda ainda falta mais de 500 você tem canal Gabriel? Gabriel é famoso qual é o seu canal? é... Dino XFS como? vou mandar aqui Dino XFS ah manda para eu entrar depois beleza aí ó manda aí tá vendo temos até alunos aqui com canal tá vendo? o assunto está propício a vocês hoje mais alguém no canal? e tia uma curiosidade também é que quando você pega os mil inscritos e você consegue bater em algum vídeo uma marca de um milhão de visualizações você ganha dois mil e quatrocentos reais vem dólar mais convertido você ganha dois mil e quatrocentos reais nossa tá vendo? tô até aprendendo agora com vocês tô lendo aqui no chat ó Júlia colocou 24 horas blog do dia blog maquiagem roupa Rebeca o meu não seria só de um assunto específico eu acho José o que que é isso? ah o nome do canal o nome do canal Pedro Lucas tem que ter mais de mil inscritos quatro milhões de visualizações é isso? não são quatro horas quatro mil horas quatro horas quatro horas de visualizações quatro horas de visualizações meu Deus pra monetizar Júlia o meu também não tem um assunto específico Pedro também tem um canal qual é o seu canal Pedro? ó eu tenho um canal que era Pedro História e Geografia ah é? legal mas você movimenta o canal ainda? eu ainda movimento só que eu não tô postando vídeo mais com frequência não entendi depois escreve aí o link ó Rebeca colocou manda o link a única coisa que eu não ia ter um canal o assunto eu tô com certeza não seria maquiagem porque eu não tô fazendo nada de maquiagem somos duas eu também não aí a peça é vergonha mas acho legal esses essas meninas né? que gravam ensinando né? eu também acho é Mar bom dia bom dia isso bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia Estou com uma saudade de vocês. Queria tanto ver vocês. Olha, as turmas dos sextos anos, todo mundo abre a câmera para a gente ver, para interagir com a professora. Vocês estão falando agora de um assunto tão bacana. Poderiam abrir a câmera para a gente interagir? Não é, Tia Bé? Não é? No dia desses, eles abriram. Todos eles. Pedro, Lucas, Júlia, José. Não sei por que vocês ficam com a câmera fechada, gente. Coitada dos professores. Ficam dando aula para uma tela. Porque vocês se recusam a abrir a câmera. E abrindo a câmera, vocês vão interagir mais com o professor. Vão tirar dúvidas. Quero ver quem vai abrir aí, hein? Desculpa te interromper, Camila. Nada, Tia Bé. Mas é verdade. Tem horas que parece que a gente está falando sozinho. É horrível. Vendo vocês fica melhor, né, pessoal? Senão a gente fica aqui de frente para o telefone e parece que não tem ninguém. Eu sei que vocês estão falando, fechando o chat. Mas ver é outra coisa, né? Imagina eu com a câmera totalmente desligada aqui. Seria estranho também para vocês. Então, vocês podem fazer aquela surpresinha que fizeram um dia desses. Todo mundo abriu a câmera, né? A maioria aí abriu a câmera para os professores um dia desses. Por que não todos os dias? Mas, Tia, se a gente abrir todos os dias, não vai ser surpresa. Não pode. Aí passa a ser um algo... Como é que se diz? Foto fina. Sei lá. É algo corriqueiro que acontece todos os dias. Mas vocês falam assim, ah, hoje eu estou com cara de sono, hoje eu estou assim. E nós, professores, que temos que aparecer todos os dias? Com cara de sono, com cara de feliz, com cara de triste. não temos que aparecer. Vocês também. Só o Lucas Felipe, que está com a câmera ligada, mas também está filmando o teto. Isso. Mais para cima. Aê! Quero ver, hein? Próxima aula. Quero ver. Vou cobrar. Próxima aula, todo mundo arrumadinho, bonitinho. Dá exclusividade para o professor. Só vai faltar colocar o uniforme. Então, pessoal, Pedro, Pedro divulgou o canal dele aí, pessoal. Olha lá. Depois eu vou acessar todos eles. Alguém mais tem canal? Vamos divulgar esses canais aí, pessoal. Como é que vocês ficam famosos? Deixa eu falar para a senhora. Eu tinha um canal em 2018 que eu gravava vídeo de Minecraft e eu fui assaltado e perdi, porque eu não me lembrava da senha. Olha o livro. Mas olha só, olha só a minha voz. Eu vou passar o link para a senhora. Olha só como é que eu falava. Era muito engraçado. Depois você envia aí no site. Fala, Rebeca. O livro extra-classe pode entregar antes de terça-feira? Ou tem que entregar terça mesmo? Pode. Se você já tiver feito, pode me enviar. Sim, eu já terminei a folhinha, praticamente. Só falta responder duas perguntas quando ele está procurando. Então, pessoal, fiquei assim surpresa com a quantidade de alunos que possuem canais na internet, no YouTube. Vocês precisam divulgar. Vai que vocês fiquem famosos, né? O Pedro colocou aqui. Cadê o seu, José? O seu eu sei que você não está mais movimentando, mas... põe aí para a gente. Bom, é só para vocês rirem. Eu só estou fazendo isso para vocês rirem, porque é muito engraçado. Eu faço um mico. Meu Deus do céu. Eu vou salvar aqui. Depois eu vou entrar. Tia. Tia de Pedro. Manda aí, tia. Manda aí. E aí, vou me inscrever lá. Na casa de vocês. Fala, Pedro. Pode falar. Pedro. Tia Camille, bom dia. Qual é o livro extra clássico que a senhora está pedindo? Que eu estou falando para Pedro perguntar e ele não quer perguntar, ele está com vergonha. Ah, meu Deus. Pedro. Porque está com vergonha de quê, Pedro? Não, não, não. Eu estou abrindo o áudio e estou falando, só que está baixo. Está baixo? Não, eu estou te ouvindo direitinho. É, eu estou falando. Eu estou falando. Então, para esse bimestre, nós terminamos a menina que fez a América. eu pedi, foi o Pantanautilus, pessoal? Não, foi o outro, né? Foi o... Ai, meu Deus. Robin Hood. Robin Hood. Aí, é aquele deverzinho daquelas folhinhas, não é isso? Isso, aquela folhinha que vem dentro do livro. É o Robin Hood. Tá, até quando, senhor Camille? Terça que vem. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, vamos lá, então. Vamos continuar. Nessa entrevista que nós acabamos de ler, vocês viram, né, como eu disse no início, a entrevista, ela é composta por uma introdução e, em seguida, uma série de perguntas e respostas. Quem fez as perguntas nessa entrevista? Eu te... Vamos botar lá pra mim. Quem fez as perguntas nessa entrevista? Tá logo no início o nome do jornalista. Sérgio Matissura. Como, José? Mati? Matissura. Eu acho que é sim. Matissura, eu também acho. Matissura, Matissura. Então, pessoal, o nome do jornalista, da pessoa que fez as perguntas ao YouTube, tá lá no início da entrevista, ó, por Sérgio Matissura, tá? Na letra B, quem é o entrevistado? Iberetenório. Iberetenório, que é o YouTube. qual é o assunto abordado nessa entrevista? Sobre o que ele fala? Sobre o que Iberené fala nessa entrevista? Sobre o seu canal no YouTube. Sobre o seu canal, né? No YouTube, chamado Manual do Mundo. São três perguntas fáceis, fáceis aí. Agora, o número dois diz assim. Como o entrevistador descreve o canal Manual do Mundo? O que ele fala sobre esse canal? Como ele o descreve? Ele fala que esse canal é sobre o quê? Hein, pessoal? Sobre vídeos educativos de receitas culinárias, mágicas e, principalmente, as prevenências científicas? Muito bem, Ana Bartão. Como um site com vídeos educativos de receitas culinárias, de receitas culinárias, mágicas e, principalmente, experiências científicas, não é isso? E aí, ele diz também que tudo numa linguagem bem simples para estimular o interesse das pessoas por ciência, né? Pela ciência. Então, vocês vão colocar aí que é um site com vídeos educativos, receitas culinárias, mágicas e experiências científicas. Também está logo no início da notícia, da entrevista, tá? Na parte da introdução. A próxima questão também é bem fácil e de marcar. Como surgiu a ideia de criar o canal? O que ele diz sobre a ideia que ele teve? Como é que surgiu isso? Professora? Oi? Eu acho que surgiu porque ele estava com vontade de ser famoso, ele queria que as pessoas vessem o que ele sabia fazer. Eu acho que era isso. Mas, então, quais dessas três opções aí da página 68? Qual dessas três opções você acha que é? A primeira. A primeira? A ideia surgiu de sua leitura de revistas sobre experiências e mágicas? E aí, pessoal? O que vocês acham? Eu acho que é a segunda. José, o que você acha? Pedro Lucas? Eu acho que é a segunda também, tia. Eu também. Exatamente. A ideia de criar o canal surgiu quando ele teve a ideia com a popularização popularização do YouTube e das câmeras. Não é isso? Ele diz lá que... Vamos dizer assim, que o YouTube começou a bombar em 2008. Não foi isso? Então, pessoal, ele teve a ideia com a popularização do YouTube e das câmeras. quando o YouTube começou a ficar famoso e as câmeras, aí ele teve essa ideia de criar o canal. Então, é a segunda opção. No número 4, diz assim, o criador do canal Manual do Mundo publica vídeos com diferentes experiências e curiosidades. Por que ele escolheu publicar vídeos sobre curiosidades científicas? Porque eles perceberam que o público gostava muito da forma como explicavam. Exatamente. Isso aí, Ana Bárbara. Ele percebeu que o público gostava muito da forma como eles explicavam o funcionamento das coisas. e aí eles passaram a ter ele, né, o youtuber Iberê, escolheu por conta disso publicar vídeos sobre curiosidades científicas. Justamente porque o público gostava da forma como ele explicava o funcionamento das coisas. Tá? no caso ele, né, e a mulher também, né, que teve participação, a mulher dele. Agora vamos para a letra B, que também é de marcar. O que Iberê listou como critério para a escolha do assunto dos vídeos? Tem mais de uma opção para ser marcada, tá, pessoal? Então, o que que ele listou como critério para a escolha dos assuntos do vídeo? Quais foram os critérios? Será algo fácil de entender? Ele diz lá que os vídeos, né, que ele criaria teriam conteúdos fáceis de entender, mas o quê? Qual o outro critério? O que O que está no início, tia, essa parte? Eu não estou achando que ele fala os critérios. Não, está lá uma pergunta que você faz assim, que você fez assim, como você escolhe os assuntos que serão abordados nos vídeos? Amém. Ele diz, nós temos um calendário de produção. não é que não. Quer ser interessante também, né? Ser interessante, sim. Não é nessa pergunta, não. Ser possível fazer em casa. Ser possível fazer em casa, isso aí. Então, esses três critérios, ele utilizou para fazer a escolha do assunto dos vídeos. Quais critérios ele utilizou? Ser algo fácil de entender, ser algo interessante justamente para prender a atenção do público, né? E ser possível fazer em casa. Então, são essas três opções. Letra C. Iberê diz ser possível replicar o experimento de um cientista. Qual é o nome desse cientista? qual é o nome desse cientista que ele diz lá? Hein, pessoal? Iberê diz ser possível. Benjamin Franklin. Isso. Benjamin Franklin. Letra maiúscula, hein, pessoal? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Está lá? Espera aí que agora eu me pedi. Obrigado.